A gente vai começar voltando direto a redação da Jovem Pan News aqui em Curitiba, falar com a Manuela Niklevics primeiro sobre um outro embrólio da Justiça Eleitoral que agora isentou o governo do Paraná de responsabilidade. No primeiro turno a nossa audiência com certeza acompanhou aquela história, houve um disparo gigantesco em massa de mensagens a favor de Bolsonaro e também ataques ao Supremo Tribunal Federal de certa forma. Estavam ali incitando um suposto golpe e tudo mais, depois se descobriu que seria uma terceirizada, que não teria relação direta com o governo, prestava serviços ao governo. A empresa indicou um funcionário e a Justiça Eleitoral agora diz que o governo do Paraná propriamente nada tem a ver com a história. A Manuela Niklevics vai trazer os detalhes pra gente. Oi pra você mais uma vez, Manu. Oi Rafa, bom dia mais uma vez pra você, pro Riva e pra todo mundo que nos acompanha. Esse disparo de mensagens aconteceu há pouco mais de um mês, foi um pouquinho antes ali do primeiro turno e logo na sequência o Partido dos Trabalhadores deu entrada a uma representação contra a alta cúpula do governo do estado, querendo que eles fossem responsabilizados sim por esses disparos de mensagens com teor aí criminoso, porque eles eram responsáveis também pelas empresas, através das quais esse disparo de mensagens aconteceu. Na representação, então, do Partido dos Trabalhadores, eram citados o próprio governador Ratinho Júnior, além do vice da Cipiana, também o secretário de Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo de Biasi, o diretor-presidente da CELEPAR, Leandro de Moura, e o diretor-geral do DETRAN, Adriano Furtado. Mas o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que não, que eles não precisam ser responsabilizados, porque entende-se que faltam provas que mostrem a ligação destas pessoas com este disparo de mensagens. De acordo aí com a representação, né, que foi encaminhada pelo Partido dos Trabalhadores, o Tribunal Regional Eleitoral falou que não existe nenhum indício suficiente que possa comprovar que a autoria dos fatos esteja ligada a qualquer uma destas pessoas. Lembrando, então, aqui que a gente está falando, como a Rafa já relembrou aí um pouquinho do estúdio, do disparo de mensagens que aconteceu para cerca de 324 mil pessoas aqui no nosso estado, no dia 23 de setembro, então, pouco antes do primeiro turno, eram mensagens pró-Bolsonaro e que tinham ali também conteúdos golpistas, né? Tudo bem, está aí, portanto, né, a gente sabe e já registrou aqui até os conteúdos e tem um problema na conexão, mas tudo bem, a vida acontece, deu para compreender que a Justiça Eleitoral, como a Manu bem explicou, acabou isentando o governo e aí essa responsabilização fica mesmo por conta da empresa e do funcionário especificamente que acabou tendo esta atuação completamente irregular, tá certo? Agora 11 horas e 16 minutos.